Música O carnaval está chegando! E você, já fez aquela revisão no seu carro antes de viajar? Ainda não? Ah, então aproveite agora esta semana Ofertas imperdíveis em tudo Em peças e acessórios para o seu carro Com preço especial aqui da Comp Autopeças Olha só o que eles prepararam para você esta semana Primeira oferta é para você deixar seu carro Ainda mais limpinho, mais cheiroso Shampoo, automotivo, meio litro Só R$ 5,90 Agora vamos deixar aquele som bem bacana do seu carro Com alto-falante Bravox 6x9 O par, apenas R$ 149,90 Que preço, hein? Agora com esse sol ninguém merece, não é mesmo? Então para isso você vai se proteger com protetor solar para para-brisa Cromado Apenas R$ 11,80 E é claro, você não vai deixar seu carro aí A Deus dará, não é mesmo? Tem que instalar um alarme no seu carro E alarme é aqui na Comp Autopeças Tem esse aí, ó Padlock com dois controles Made Easy, já instalado 10 de apenas R$ 23,49 E, ó, você pode pagar as suas compras aqui na Comp Em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito E no cartão System Pharma, para você que tem Você pode parcelar em até 5 vezes sem juros E você pode comprar aí da sua casa Não precisa vir até aqui, se você não quiser, é claro É só você ligar para a Comp O telefone daqui é o 3519-3333 Aí você liga, faz o seu pedido e pronto Eles entregam aí na sua casa Com total comodidade e credibilidade, é claro Que a Comp Autopeças oferece para você Ou se preferir, pode vir até a Barcelona Na Avenida Paraguai, número 579 Telefone da Comp é o 3519-3333 Comp Autopeças Você pensou? A Comp tem!